Agora começamos com o vereador Xpita, também apoiador do esporte em Santo Antônio Jesus. O que você pode falar, Xpita? Seleção de Santo Antônio Jesus, no seu segundo resultado aí, consecutivo, à frente do Guto. O que você pode falar? A seleção para você, melhorou ou ainda falta melhorar mais, Xpita? Em primeiro lugar, Barriga, a todos vocês da Rádio Lida FM, a todos os amigos da imprensa local, de Santo Antônio Jesus e região. Parabenizar, agradecer a Deus, parabenizar ao treinador Aguto, que corrigiu muitos erros da nossa seleção. Parabenizar a toda a diretoria da liga, ao presidente da liga, a todos aqueles que estão fazendo parte dessa direção na seleção. Aos jogadores, a comissão técnica, aos patrocinadores, agradecer. Agradecer a toda a torcida e parabenizá-la por ter essa recepção maravilhosa com todos aqueles que visitam a nossa cidade. E dizer que Santo Antônio vem melhorando, embora com muitos problemas a seleção está. Nós temos aí hoje mesmo seis jogadores que dissocam a nossa seleção. Todos eles, cinco por contusão e um por expulsão. Então, isso prejudica muito o trabalho do professor Guto, porque até o momento ele não conseguiu ainda ter o conjunto ideal, o time ideal, a formação do time certo, para ele poder dizer meus onze são esses, é com esse que eu vou contar. Então, nós vamos caminhando e fazer uma boa suplência. Isso, com certeza, ele vai ter lá na frente, assim que os outros jogadores sejam liberados pelo departamento médio. Nós percebemos que com esse desfalque de seis jogadores da seleção do Totonio Jesus, alguns improvisos estão sendo feitos pelo técnico Guto. Principalmente o Romarinho, que está jogando de segundo homem ali na lateral. O que é que você pode falar também e qual a sua avaliação sobre esse improviso aí do Guto? Verdade, até porque nem todos os jogadores estão 100% fisicamente. Nós trouxemos agora o jogador Jair, que atuou por Itabela o ano passado em Itabela, que também foi jogador profissional pelo Mogi Mirim, que está aí, mas não tem 100% da sua forma física para poder atuar. Está até no banco de reserva para poder nos ajudar. Nós temos a ausência, inclusive, do Michel, que sentiu hoje, antes de começar a partida, nosso volante. Nós perdemos o Buiú por expulsão, perdemos o meio esquerdo, Álvaro, também por contusão. Temos a contusão também de Tonho, que é um dos zagueiros, o irmão de Bebeto Campos. Temos a contusão também de Ronaldo, que é um meia muito bom, veio da cidade de Chique-Chique, também indicado pelo jogador Emo. Então, são fortíssimos jogadores que nós temos hoje que estão deslocando a seleção. Então, o Guto mudou toda a sua forma de jogar hoje em casa. Ele iria jogar 4-4-2, está jogando 3-5-2. Então, ele mudou a posição, entrou com três zagueiros. Os dois alas, na verdade, o Romarinho é um atacante, mas está fazendo um papel de ala, mas não está voltando. Ele volta até uma parte do campo, mas não sabe o que marcar. Então, essa é a função do zagueiro e o meio de campo que vem com os seus volantes para poder dar cobertura. Então, faz com que facilite a seleção de Santo Antônio de Azul na saída do contra-ataque. O contra-ataque nosso é muito mais veloz, porque leva uma carga muito grande em cima da defesa adversária. Mas esse sistema de jogo, ele tem que, na verdade, aprimorar. Mas nos seus treinamentos, você pode ver que Santo Antônio de Azul, hoje, a sua seleção já tem jogadas ensaiadas, já encontra um comando tático dentro do campo, já trabalha a bola mais consciente, um doi na bola. Então, mudou muito o trabalho com o treinador Guto e a seleção. Um procura ajudar o outro. Você pode ver que é uma seleção aguerrida, uma seleção mais unida e que, com certeza, vai chegar lá na frente. Com isso, tira aquela imagem dos torcedores aí que presenciou aquela derrota dentro de casa contra São Felipe. Até porque hoje, no desfile cívico, quando falou do jogo da seleção, alguns torcedores que ali estavam presenciando o desfile, acabou vaiando, né, Chispita? Verdade, mas isso, infelizmente, é da vida, né? O torcedor, ele tem direito de cobrar, ele tem direito de exigir, até porque, quando ele entra no estádio, ele paga. Então, nós temos que fazer o melhor. E o prefeito Humberto Leite, ele tem ajudado muito o esporte de nossa terra, nós temos que parabenizá-lo e agradecê-lo. E o desportista local de Santo Antônio de Azul, todos sabem, o apoio que o prefeito, através da sua Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, o secretário Murilo Miranda, vem ajudando. E a Liga... Eu quis falar, foi não a respeito do prefeito, mas sim, os torcedores para com a seleção, viu, Chispita? Eu sei, eu entendi. Mas é como eu lhe disse, o torcedor paga, ele tem direito de reclamar. Ele quer uma seleção forte. Até porque, eu posso lhe dizer uma coisa aqui hoje, claramente, eu não tive a condição de assumir a seleção, de tomar a frente da seleção até quando... Caso você recebesse o convite hoje, Chispita, você aceitaria para ser o técnico da seleção? Não, técnico não. Técnico, de maneira nenhuma, técnico daí. E seria o meu técnico, futuramente... Ele está com o interino. É, mas vai ser nomeado técnico... Caso venha citar o nome de Chispita, ele aceita. Não, de maneira nenhuma, eu não sou técnico de futebol. O técnico está aí, é Guto, é ele que tem que comandar a seleção, ele sabe. Foi o treinador da equipe do Fluminense, é um desportista nato. Foi campeão várias vezes em Intermunicipal, jogando futebol. E é a sua primeira vez como treinador, mas já fez curso disso no Rio de Janeiro. Então, ele tem um diploma de treinador, então isso é importante. Agora, eu posso lhe dizer uma coisa. Se a Liga amanhã disser 2015, quem comanda a seleção, quem contrata a seleção de Santo Antônio é você. As informações já teve uma reunião para ser citado isso. A questão já da nova presidência e também quem vai ficar à frente da seleção de Santo Antônio em 2015. E o nome de Chispita é um dos mais cotados. Chispita fica à frente da seleção de 2015. Eu quero que você pode falar, Chispita. Isso é um acerto entre honrarias. Prefeito mesmo tem todo o interesse que eu comande, na verdade, a contratação da seleção. E eu tenho essa vontade e digo a você, no dia que eu puder tomar a frente da seleção de Santo Antônio em Jesus, dizer assim, quem contrata é Chispita, você pode ter certeza que Santo Antônio em Jesus vai ser campeão do Intermunicipal. Isso aí eu lhe digo com pureza de alma, irei buscar os melhores, irei trabalhar o possível e o impossível para poder botar em campo uma seleção aguerrida, uma seleção que não respeite nenhum adversário na sua casa e também lá fora. Onde for, nós vamos buscar, nós vamos buscar resultado. Então, com as suas palavras, a seleção de Santo Antônio em Jesus ainda este ano não vai para o título de campeão? Não é a seleção que eu sonhava. Não é a seleção que eu sonhava, mas até porque Bode, presidente da Liga, teve algumas dificuldades no momento de contratar. Até por uma história passada da Liga, que vocês sabem disso. E veio me consultar em julho para que eu pudesse ajudar a seleção. E eu me disponibilizei, estou aí ajudando e tenho a certeza que a seleção vai muito longe. Pode até fazer uma surpresa, que hoje tem comando técnico e Guto sabe armar. Pode trazer uma grande surpresa para a torcida de Santo Antônio em Jesus. E nós temos grandes atletas. Agora, é claro, muitos atletas da nossa seleção são atletas ainda de primeiro intermunicipal, são atletas verdes e estão descobrindo que é o campeonato intermunicipal que é o maior do mundo.